Olha só, em Arasatuba, dois arquitetos realizaram um projeto que une arquitetura e história. Eles registraram a história da cidade através de algumas construções icônicas e o resultado ficou muito bacana, vale a pena conferir. O livro Prédios de Arasatuba foi escrito por dois arquitetos da cidade com o objetivo de retratar aspectos culturais e comportamentais presentes em construções locais importantes. Dá para você ver nos prédios o modo como as pessoas viviam nos anos 50, nos anos 60, claro que das pessoas, estou falando de um grupo de pessoas específico, e como hoje se vive. Então se você compara o primeiro prédio da cidade, que é o Arasatuba, que é um edifício feito para escritórios, e compara com o último prédio do livro, que é o New York Tower, que também é um prédio de escritórios, você consegue fazer um paralelo e entender um pouco o que mudou, o que não mudou, quais são as permanências de modo de vida, quais são as alterações. Então acho que isso é, a arquitetura tem essa, ela noticia isso muito bem. Nós dividimos em três etapas, por décadas, por estilos e por relevância também. Eu tenho um que atrou só pela Renifão, o nosso arquiteto da cidade. Qual foi? O Jacim Miguel, que é o antigo Chamonix, e o Hotel Nacional Ele. Qual que é a relevância dele? Ele foi primeiro, foi o hotel da alta sociedade. Para muitos moradores de Arasatuba, o livro representou a oportunidade de conhecer a própria história, e até mesmo redescobrir a cidade onde vivem. A gente recebeu muita mensagem, que pensou, nossa, eu moro num prédio que está no livro, eu nunca reparei, eu nunca olhei um detalhe que vocês citaram, eu nunca olhei para o alto, é o caminho que eu faço para ir para trabalhar, todos os dias eu nunca reparei esse prédio ali. Então a gente fez o Arasatuba se olhar para os seus edifícios. Por meio da obra literária, é possível perceber claramente as transformações de diferentes aspectos ao longo das décadas. Se você olha, por exemplo, para a implantação dos prédios, nos anos 50, 60, você tem prédios que são alinhados à calçada, que tem uma relação muito mais franca entre a parte interior e a parte exterior, né? Depois você tem um período dos anos 70, onde você tem edifícios que tem um embasamento comercial, e depois uma torre residencial que se eleva sobre essa base, que já é uma outra forma de implantação do edifício. Isso vai mudar depois, mais para frente, com os prédios sendo mais recuados do lote. Isso é só um aspecto de implantação, né? Mas também o desenho dos apartamentos. Você tem períodos em que os apartamentos são maiores, períodos em que os apartamentos são menores, salas de escritórios que às vezes são banheiros privativos ou banheiros compartilhados. A Praça Rua Barbosa, no centro de Arasatuba, exerce um papel muito importante para entendermos a arquitetura da cidade. O desenho é inspirado no urbanismo francês, e é a partir da praça que saem as ruas centrais. O primeiro prédio construído no município está aqui, bem como os cinco dos 14 prédios citados no livro. São os edifícios Clipper, Vidal, Saito, Arbex e o Paiva. O edifício Paiva surpreendeu até mesmo os escritores. Segundo eles, a estrutura é uma pérola escondida por trás das paredes de concreto. Paiva sim, porque eu sempre passei com olhos atuais, nunca reparei ele, nunca dei nada por ele. Dentro ele é uma caixinha de surpresa, a escadaria é incrível, o elevador, o antigo elevador de manivela, então ele é surpreendente por dentro. Olha, é uma verdadeira descoberta esse livro, vale super a pena para quem gosta de arquitetura, quem gosta de história, é um projeto incrível e para quem quiser, inclusive, acessar esse livro eletrônico, é só acessar as redes sociais Prédios de Arassatuba, sem nenhum assento, está aqui na tela para vocês e eu recomendo porque realmente é uma grande descoberta da história da nossa cidade.